O trapézio é um músculo que vai causar rapidamente uma imagem de uma pessoa muito forte porque ele está ao lado do seu rosto. Para aumentar esse músculo, eu vou lançar a mão de tudo que a gente tem na ciência. Dois tipos de hipertrofia. A que é chamada miofibrilar e a que é chamada sarcoplasmática. Você vai perceber que a gente vai, em momentos diferentes do treino, estimular mais uma, estimular mais a outra. Porque se você somar as duas, você vai ter um volume muito maior. O primeiro exercício já é para abalar as estruturas porque é um exercício que você nem sabe que trabalha trapézio. Desenvolvimento com halteres. Aí você vai falar assim, olha lá, esse exercício não é para trapézio. Esse exercício é para ombro e é verdade. Mas o que você não leva em consideração é que quando você faz esse exercício, você tem movimentação nas suas escápulas para cima. Logo, quem é que puxa a escápula para cima? É o trapézio. Nesse exercício, a gente vai estimular a hipertrofia miofibrilar. Exatamente porque a gente vai trabalhar com cargas mais elevadas. Pode ser com barra também, mas com halteres é melhor porque você vai aproximar o seu bíceps da sua orelha. Vai subir ainda mais essa escápula, vai encurtar mais ainda o seu trapézio. Pontos importantes aí. Deixa o banco um pouco inclinado. Isso vai te trazer mais conforto. Você vai conseguir manipular cargas maiores. Lembra? O trapézio precisa disso. Você desce esse peso. Ele praticamente chega a tocar no ombro. E aí quando você subir, leva o braço até chegar ao bíceps do lado da sua orelha. Lala, quantas séries eu faço? Mano, você precisa fazer pelo menos umas três séries rock'n'roll. Toma cuidado com o que eu vou falar agora. Eu preciso que você faça com cargas maiores. Pode girar em torno aí de uns oito, dez movimentos. Vai estar legal. Dá um descanso um pouco maior também. Você precisa se recuperar mais para manipular essas cargas. Então um minuto e meio a dois minutos fica supimpa. Lala, não tenho esse tempo. Descanso um minuto então. O segundo exercício também é contra-intuitivo. Você vai fazer uma elevação lateral. Ela trabalha o trapézio estabilizando. Se você fizer ela de forma isolada. Se você fizer ela de forma não isolada, você tem trabalho ativo de trapézio. Ele puxa essa escápula para cima. Lembra? Então o que eu quero de você? Uma elevação lateral com o seu cotovelo flexionado. Aproximadamente 90 graus. Para quê? Diminui-se a alavanca, aumenta a carga. Aumenta a carga por quê? Porque o trapézio precisa de carga. Legal. E essa elevação lateral, ela não é só diferente pelo fato de você estar com o cotovelo mais flexionado. O que acontece é, se você estiver com o cotovelo mais estendido, que é direcionado um exercício maior para ombro mesmo. Você vai estar com cargas menores. Porque vai proporcionar um grande torque na articulação. Um grande esforço na musculatura do ombro. O fato de você flexionar esse cotovelo faz com que você precise de cargas maiores, meu jovem. Porque a alavanca mais curta, você consegue fazer isso. E todo esse peso está vindo para quem? Está vindo para o trapézio. Mas o primeiro exercício, a gente estava encurtando mais aqui em cima. Ou seja, a gente estava num ponto de maior encurtamento possível dessa musculatura. A gente está começando a trabalhar ela um pouco mais alongada. E ainda dando muito trabalho por conta de carga. Quando estiver fazendo, eu quero que você faça isso. Você suba o trapézio junto com o braço. Porque aí você vai estar direcionando ainda mais trabalho para ele. Na hora de descer, só toma cuidado para não descer demais e descansar tudo. Mantenha sempre a tensão em todos os músculos. Você também vai colocar aí quantas sériezinhas? Três. Está legal. Aqui você pode dar um descanso de um minuto. Pode manter esse exercício ainda com a média de oito, dez repetições. Pode colocar o pezinho ali no doze. E o fato de ser uma elevação lateral, não sei se você se ligou. Desenvolvimento com altérigo. Parte das pentes. Elevação lateral, parte média do ombro. O que a gente está fazendo? É o término de um treino de ombro que está entrando num treino de trapézio. É uma transição. Isso é um treino montado de forma estratégica. E é o que você vai encontrar em toda a periodização do Mansel 60D. É por isso que os alunos que fizeram o Mansel 60D tiveram um ano de resultados em apenas dois meses. Então, seja você também nosso aluno. O link está aqui embaixo. Onde é que eu assino? O terceiro exercício da nossa lista de um treino perfeito, lindo, montado com ciência. A gente vai começar a isolar o trabalho do trapézio. E nada melhor para fazer isso do que um encolhimento com barra. Presta muita atenção numa coisa. Eu preciso que você monte essa barra em um cavalete. Que o cavalete vai te proporcionar tirar a barra já mais alta. Porque você vai precisar de colocar cargas mais elevadas. Lembra? O trapézio precisa disso. E esse exercício, ele ainda é curto. Ou seja, você vai conseguir manipular cargas mais elevadas. E para tirar esse peso do chão, irmão, pode machucar sua coluna. Então, é interessante você montar um cavalete. Quando você for tirar essa barra do suporte, outra coisa importante. Flexione o joelho. Coluna ereta. Postura. Envolve a pegada. E aí, você saca a barra, mas você vai estender o joelho. Ou seja, a sua coluna vai estar ereta, vai estar bacana. E você vai tirar o peso com a sua coxa. Que são músculos muito mais fortes do que a lombar, por exemplo. Toma cuidado com o afastamento da pegada. Tem que estar de uma forma confortável. Você vai subir os ombros e abaixar os ombros. É um exercício muito fácil. Não invente moda de ficar rodando o ombro para trás. Rodando o ombro para frente. E não sei o que. E leva... Mano, para com isso. Sobe e desce. Acabou. Uma dica que eu te dou aqui, que vai otimizar o trabalho. Depois que você subir e descer, você deprime o ombro. Você empurra ele para baixo. Porque quando você faz isso, você alonga mais o trapézio. Faz aí, você que está assistindo agora. Deixa o ombro aqui relaxado, agora empurra o ombro para baixo. Você vai ver que alonga tudo aqui, ó. Alonga mesmo. Alonga, Ranezito. Ou seja, imagina isso ainda com carga. Dando o tecidual, vai na tampa. E aí, se dando o tecidual sobe, sobe o que também? Sobe estímulo hipertrófico. E nesse exercício, você precisa colocar carga alta. Não é para você fazer 50 repetições. É para você colocar carga alta para você. Quantas séries? Quatro. A gente subiu o volume de séries, porque o exercício é mais isolado. Se você for mais avançado, você pode até colocar uma contração de pico aqui, ó. Tem. Um. Dois. Três. Aí desce. Alonga. Quantas repetições, Lala? Você pode chegar até 15. Mas eu prefiro que você fique na média de 10 repetições. Tempo de descanso. Um minuto é o suficiente. Trapézio descendente. É o nome do sol. É ele. É esse que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. O quarto exercício da lista. Eu preciso que você se concentre. Coloque um somzão pesado no ouvido. Você vai fazer só duas séries dele, mas você vai querer fugir da academia. Vai querer morrer, mas não vai querer terminar esse negócio. Eu prefiro morrer do que perder a vida. A gente vai fazer encolhimento com halteres. Calma. Eu preciso que você vá pra uma estante de halteres. E aí, sabe aquelas faixas zebradas pra ninguém entrar naquele ambiente ali? Você vai colocar tipo aquilo ali. Você vai usar todos os halteres. Você vai no peso maior da estante. Claro, que você conseguiu pegar, né? Aqui na Iron Bag tem um peso de 110 que não tem como. Seu frango. Você vai fazer até não conseguir mais. Vai fazer como, Lala? Os pesos estão ao lado da sua coxa agora. Porque você tá com o segundo a dois halteres. E isso fica muito mais confortável até de fazer. Então você sobe, aperta, desce e faz o que com o ombro? Empurra pra baixo. Vou falar pra você que pra conseguir encurtar bem, você pode até abaixar a cabeça. Faz. Dá certo. Quando você terminar, você não vai descansar. Você vai pular pro próximo dumbbell. Dependendo da carga, se você fez, por exemplo, com 40, você pula pro de 36. E aí você vai de novo. E aí quando você não aguenta mais, você pula pro de 32. Você vai descendo. A gente chama essa técnica de strip set. Strip de ir tirando. Strip de. Mas aí é com peso. Por isso que é 7. Vai, mano. Vai chegar uma hora que você vai estar com peso de 10 quilos a mão, chorando pra subir o trapézio. O que que a gente tá fazendo nesse treino? Lembra? A gente começou com alta carga. A gente começou estimulando a hipertrofia qual? Eufibrilar, alta carga. E agora a gente tá invertendo a situação toda. A gente tá indo pra hipertrofia sarcoplasmática. Com alto volume de repetições e tempo sob tensão. Não se assuste se você ficar aí de 3 a 5 minutos fazendo essa série. A proposta é essa mesmo. A gente quer gerar um estresse metabólico gigantesco nessa musculatura. Claro, sempre mantendo a técnica, né? Porque senão não adianta nada você se machucar. Por isso que você vai fazer só duas séries. Dependendo da situação, você faz uma só. Descansa ali uns 2, 3 minutos. Vai ver que você vai terminar isso aí cansado. Dá até uma tontura, assim, às vezes. E pra encaixar com esse treino, você precisa desse aqui, ó. Que é um treino de ombro montado com a ciência. Você vai pegar exatamente esse treino e vai conectar com esse que você acabou de ver. Aí vai ficar perfeito, mano.